Música Vem cá, Juca aqui Saturado com essa foto Faz uma mais style, vai, tenta aí Vem, vem, vem Bem, vem, tenta não dar ver pra nada Eu já vi esse cara com um vibrador Vem Volta, volta Vai, gente, você vai tirar a foto ou não? Peraí, 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 cara do vibrador Vai ter doce, gente, né? Olha, eu quero o bolo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três e já Foi E botou assim também Já separei o seu bolo, viu? Eu vou já ir lá buscar Não, eu vou já ir lá buscar, sério Separado, separa disso Quanto nome? Esse é o seu adversário Parabéns, você é linda Você não fala sempre dele? Vem caminhar uma...